Duas atitudes perante este mundo. Primeira atitude contra a qual Camus se coloca. Perspectiva cristã tradicional, caracterizada pelo Camus, entre outras coisas como aquela perspectiva que deposita esperança no pós-morte. Aquela perspectiva que se resigna com o presente. Aquela perspectiva que se preocupa com Deus. Essa é a perspectiva cristã tradicional. Esperança após a morte, resignação com o presente, preocupação com Deus. Qual que é então a perspectiva Camusiana, de Albert Camus? É adotar uma perspectiva de certeza da morte e do nada além desta vida. Nada de esperar após a morte, nada de se resignar com o presente e nada de se preocupar com Deus. Encaremos a morte de frente e não esperemos nada além disto aqui. E aí Obrigado.